Esse é o disputa, alifante da zona norte, indivíduo de cabelo azul Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje E o maço de duzentos no consolidar e foque O alúrio eu já passei, deixei zala no covarde A pt nem vou mostrar só pras piranha fazer live Mas jogando assim que eu sei, que é isso que tu gosta Passos, bota, brota, não vede mais lá na rota Gonzaga, deu fuga com o balu, raccabulante Gonzaga, deu fuga com o balu, raccabulante Jogando assim que eu sei, que é isso que tu gosta Passos, bota, brota, não vede mais lá na rota Gonzaga, deu fuga com o balu, raccabulante Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã, aplaude E quem odeia, raciste de camarote Wesley Gonzaga Eu sempre fui problema, isso que atiça elas E se os bota em costa, nór debosta e acelera Ela tava jogando lindo, imprevisto acontece Então nór vai sair saindo, escuto o grito da nenete Pois se elas gostam de perigo, eu gosto é de ser perigoso Aventura noturna, loura, capulosa, vai sumir de novo Aventura noturna, loura, capulosa, vai sumir de novo A, ele é cabuloso, o Gonzaga é cabuloso A, ele é cabuloso, o Farrá é cabuloso Aventura noturna, caloras, incapaz, eu fuga no foguete novo Aventura noturna, caloras, incapaz, eu fuga no foguete novo A, ele é cabuloso, o Gonzaga é cabuloso A, ele é cabuloso, o Farrá é cabuloso Aventura noturna, que os bota entrou em choque Foram várias viaturas, só por causa do meu porte Então segura meu revolver, monta na garupa e sobe Então segura meu revolver, monta na garupa e sobe Então segura meu revolver, monta na garupa e sobe Você gosta de Glock, não gosta, você gosta de Glock, não gosta Essa rotudão aguenta a pressão, pra mim vencer, tu é loura, capulosa Você gosta de Glock, não gosta, você gosta de Glock, não gosta Essa rotudão aguenta a pressão, pra mim vencer, tu é loura, capulosa Você gosta de Glock, não gosta, você gosta Gosta de Glock, não gosta, você gosta é de Gosta de Glock, não gosta, você gosta é de Aventura noturna, loura, capulosa, vai sumir de novo Aventura noturna, a loura cabulosa vai sumir de novo Ah, ele é cabuloso, o Gonzaga é cabuloso Ah, ele é cabuloso, o Farrar é cabuloso Então segura meu revolver, monta na garupa e sobe Então segura meu revolver, monta na garupa e sobe Ah, ele é o DJ Wesley Gonzaga, quem é pop aplaude E quem odeia, assiste o camarote Aventura Aventura Aventura